Hoje eu vou te ensinar a fazer um efeito muito legal no CapCut que vai deixar seus vídeos muito mais interessantes. Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, eu tenho certeza que você já viu esse efeito em algum vídeo por aí na internet, do texto aparecendo atrás da pessoa. Você deve estar pensando que é uma coisa super difícil de fazer, mas eu te digo que não. É muito mais fácil do que você pensa e nós vamos fazer usando o CapCut, que é um aplicativo gratuito, e usando apenas o seu celular. Se você já gosta desse tipo de vídeo sobre criação de conteúdo, tudo relacionado a vídeo, fotografia, produção de conteúdo em geral, já se inscreve aqui no canal, clicando no botãozinho e inscrever-se porque temos vídeos novos toda semana. Com o novo projeto aberto no CapCut, você vai adicionar texto e vai escrever o seu texto que vai aparecer no seu vídeo. Você pode mudar as cores, mudar a fonte, e depois disso você vai aumentar esse texto na tela até ficar de um tamanho que dá pra pessoa ler. Feito isso, você vai puxar essa barrinha aí embaixo pra aumentar o tamanho do texto e ficar na duração exata com o vídeo. E exporta esse vídeo. Depois você vai abrir um novo projeto, vai abrir esse mesmo vídeo que você acabou de exportar, vai clicar em camada, adicionar camada e vai subir o seu vídeo original, sem o texto. Feito isso, lá embaixo você vai procurar pela opção de recorte, vai clicar em remover fundo e vai ativar esse recorte. E esse aí vai ser o resultado final do seu vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil pra você. E se você gostou, deixa um like aí pra eu saber. Caso você seja novo e ainda não seja inscrito, é só clicar aqui embaixo no botãozinho e inscrever-se que você já vai ser inscrito no canal e vai poder acompanhar todos os vídeos em primeira mão. E é claro, não deixe de me acompanhar também nas minhas redes sociais, que estarão linkadas aqui no box de informações, pra você ficar cada vez mais pertinho de mim. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!